Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera vamos fazer uma play aqui de Lex junto com ele, malandro, aqui ó Não preciso nem falar quem é, tá rindo aqui, olha só rapaz, tá rindo Sou um cara muito engraçado, amor Caraca, é maluco, patife, mané Tá que pariu, vambora no bang aí, vê qual é Essa aqui vai dar, eu tô sentindo, algo me diz no fundo do meu coração que a gente vai estompar Tomara Ai, eu não posso ficar apertando e soltando esse negócio, que mania É não, mas tá tranquilo, tá tranquilo Tá, não, dá tempo, dá tempo Mas bom, é bom eu vou fazer cagada aqui na entrada da partida, que na hora do jogador eu não faço Preparou, pulei, fui, ai Vambora O buck, cheirou o que esse buck aqui? Ah Tô chegando, vou tirar esse rocker aí, senão ele vai te ferrar Tá Tá, ele tá usando os escudos Tá no ponto aqui Tá, eu voltei pra você O escudão como? Bolado Preciso ser curado Ah, a mulher morreu, a cura caiu aí A cura caiu, beleza É que tem aquela islaquilinha lá no fundo, mano É, eu tô meio do salim Cadê tu? Só tá o Pip aí pra curar agora Esqueci que a gente tem Pip pra curar Ih, a gente tem, a gente tem o, não sei se tu conhece, Patife, o famoso Drogos terrestre Que que é? Ah, é o Drogos que não voa É o Drogos que não voa, nem ferrando Tamo com um aqui Ah, ferrou Eu não, mesmo que eu não tô aguentando nada com esse cara aqui não Eu tô chegando, tô chegando Tá, eu vou tentar não morrer, se não pra voltar vai ser embaçado Tá de caô, mano, meu Deus Nossa, quase que eu caio Tô aqui no ponto, tô pegando Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Boa Nice Oi Nossa, aqui é a HS, meu irmão Vai, Patriot É nóis Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá Ai ai, vai dar treta Tô empurrando, tô empurrando Vai, vai Ó, tô com o escuro aqui atrás, que a coisa vem pra trás Puta, que cara chato Nossa, que Stomp, que caraca Mas foi, todo mundo deu dano pra caramba, hein Ê, eu vi Mano, maluca foi demais, velho, coitado Dá, o Lex é muito forte, cara Curioso Dois, dois, dois Escudinho Nossa, mano, a gente vai empurrar essa carga aqui de uma maneira Tá indo Pelo menor Tá indo macio O cara tá dando em todo mundo ali, que eu vou dar aquela ultada Acabou Trocos em cima Eu tô muito mal Ai Drogos em cima, é óbvio, né É agora, mano Nossa, foi sim Nossa, caraca Caraca, malandro Vou até risada Que isso, trash talk Na base dos malucos Ô, ô, ô Patriota, o que eu compro aqui, meu querido? Aquela cal Calma aí Deixa eu ver lá do outro lado Ixi, mano A compra... Tu já comprou o negócio de refúgio aí, já? Não Refúgio, não Refúgio É o defesa de dano direto Tá Agora Você pode... Cauterizar não precisa, eles estão sem healer lá Tá É, você pode colocar um tequinho só naquele rejuvenescer Que é o primeiro verdinho lá De cura Beleza Pra você receber mais cura Vou pegar mais um de refúgio, né? Ou não É, pode ser um refúgio É, pode botar mais um teco de refúgio E depois escolhe uma das amarelas ali Tá Ou a Kronos, ou de... Como é que é o nome da bagulha? De lutar mais rápido É, também pode ser montaria Tá Demorou Ai Eu tô lá no meio Com o Skudovski Ai, tem um cara de 12 na minha bunda Eu tô indo aí, tô indo aí Valeu Ai, ai Gente, acabaram muito rápido com o Skud agora Tomei mal, tô meio mal Tomei mal Tomei mal Tô regenerando aqui um pouquinho Tô de Skudão de novo Esse alvo tá comendo meu escudo, velho Meu Deus Ai, tomei Ai O porcaria do Drogos acabou comigo Nossa, já era Tu é o alvo Nossa, tomei de tal maneira Não, é Se tu escutar o ult do Drogos Pode apostar que é você Se tu é tarde de tank Não tem alternativa A gente consegue, mano A gente consegue ainda Tranquilão Acho que a gente consegue voltar ali Já voltamos Não, nosso time já segurou o ponto Não tem pressão minha Ah, seguraram Boa Vou nela ali embaixo Olha o Bucky, louco Caralho, pra tomar Nossa, isso é muita gente Esse Bucky é loucaço Ah, drogo É nosso, é nosso, eu acho Boa Eu não consegui entrar na partida agora No segundo round Tô com nem um doente aqui Ah, meu Deus Não, não peguei não Ah, sério que esse cara entrou agora dentro do negócio Meu Deus Eu tô com o ult Vou só esperar um momento Meu Deus Tô mandando de quem, meu Deus do céu? Ah, meu Deus Não acredito Não, 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 não Ai, meu Deus Mano, eu não sei se eu ulto ou não Acho que eu vou voltar lá no meio Tu tá com quanto de vida? Tu tá mauzão, né? É Tô 280 Se tu tá, tu não morre Mas tem que ter alguém pra te furar Ah, mas não deu Não, eu tava sozinho O problema é que eu tava sozinho É, acho que não valia a pena, não Vale a pena, não Ah, e a tua ult deixa o time imortal também, tá, Patife? Vai que a gente vai perto de mim só, né? Ou todo mundo Tá Porra, eles conseguiram pegar, mané Caralho Viraram bonitamente Não, nessa aqui eu fui inútil Sou inútil dessa aqui Ai, meu Deus Peguei É, não, tá, aqui nessa Tá tirando lá de trás A Sniper Que ali, esse Buck tá atrás? Tá atrás Vou atrás dele Caralho, mena chata, malandro O Buck tá pulando aqui Que nem um sapo Tá em vocês aí atrás Nossa, mas tomei uma aqui Meu Deus Tá mais perto de você, meu Ai, Buck é muito chato, cara Pelo amor de Deus Chegando Chegando, chegando, chegando Cadê esse chalinho? Cuidado, Patife Aaaaaa To voltando Ai Pipe salvador Drogo chato, mano Nossa, eu errei os tiros agora Só por Deus, irmão Ai, Buck em mim Já pula fora, Buck Já pula fora Tá vindo pelo canto Tá vindo dois e você, hein Tá Tô contigo aqui Eu tenho que tirar aqui nessa Dali, cara Cuidado Ah, não Morreu? É morrer Tu pode ficar lá na carga Eu tô dando umas flanqueadas De leve, assim Tá Jogar com o Jillian lá Eles que são a base da parada aí contigo Você é vocês, né Na verdade Deixa eu pegar aqui Vou pegar mais um Desse aqui O negócio é a gente defender Pegar o ponto De cá estão dando trabalho É, só isso, né Não, agora eles estão Primeiro round e o outro Foram inúteis Já acertaram Ah, não Caraca, ele nem achou Cara, esse Buck Que isso? É, um hit A ult dele é um hit Caraca, moleque Que absurdo Olha Sabia dessa, não Olha o drogues terrestre Caraca, não tem asa não, maluco Não tem, não Cortaram, malandro Cortou É drogues terrestre Maldamba, DPS Tá tudo cia Ai, tô levando uma tira Tô com a ult Que coisa pula aqui E me grita Caraca, tô levando tira de todo lado Dá uma recuada Mas tem que matar aquele Drogo de algum jeito Vai, tá dando muito dano Em todo mundo Corri Acerta O drogues terrestre Boa, boa, boa É, não Tô falando sério Não vou não É, não vou Ele fica no chão o tempo inteiro Ele esconde atrás da carga É Nunca vi isso Caraca, cara Aí, o drogues tá dando um trabalho Tá foda, cara É a drogues e que nessa lá Bombando E o drogues Ele espanca o teu escudo Espanca Não, ele bate E o pior Ele passa por cima de mim E fica me dando dano direto Não é Coisa chata, velho Eu tô assustado Que ele colocou Cauterizar Ao invés de colocar Demolidor lá Pra ferrar com teu escudo Tá bem, né? Ele usa o botãozinho do Q Tá ligado? O Q dele carrega Todas os mísseis dele De uma vez só E solta tudo no teu escudo Aí já era Que gostoso Que ia ser mesmo isso O nosso não voa O dele não bate Então tá bom Não, mas ele bate Tá batendo Tá enchendo o saco ali Ele poderia ser mais eficiente Quanto teu escudo Já deu esse cara lá Já vou chegar a coma Aqui no meio Olha esse bunker Eu vou nele É, ele tá Pegue ele Pegue ele Não vou nem Olha pra ele Eita Tá, eu deixei ele vazar Eu não vou deixar vocês sozinhos Não Tô chegando Ai, ai Charin tá muito mal Toma isso aí Solado monstruoso Meu Deus do céu Ai, ai Eita Olha a filha da mãe Tá na tua direita O barqueirinho tá na nossa direita Ai, cara Olha Meu Deus do céu Drogos É muito cagão Tá, tá bonito aí Tá bonita a situação Acho que a gente vai levar Boa Ganhamos Acabou Ganhamos Pô, mas os caras deram um trabalho, maluco Meu Deus Deram Aquele segundo round frame No Superdome Mas é Tranquilaço Porra Patriota Dupla imbatível, filho Pelo que você já viu No paladins do Brasil Caralho Ai, ou é a melhor jogada Ser a header do time É bonito, hein É Foi a nossa ainda, hein Ah, olha a ditada Puxou todo mundo Eita Que delícia Não, nessa hora Aí rolou E ele te curou Você viu É Rolou a treta máxima Caraca, Patife Tancano Jogando pela segunda vez De Fernando, hein Fernando, sim Pô, foi bonito Foi bonito Tô feliz Acho que 143k, meu irmão De defender Sério? É Malandro Clicando em pontuação ali Tu consegue ver Tô vendo Tô orgulhosíssimo de mim Caraca E o tempo de captura Ah, me respeita, rapaz Caraca Tá louco Que tanque é esse? Eu nem pisei no bagulho Ô, Pipe 11 11 segundos Sei lá quanto é Caraca Tá louco Bom, galera É isso daí Espero que vocês tenham gostado Isso daqui foi uma play Que vocês estão pedindo aqui Pra gente jogar together Eu não preciso nem falar nada, né O canal do Patife tá aí embaixo Mas acho que É Todo mundo já conhece o Patife Não tem nem Pô, nem sempre Tem os caras que não gostam de mim, né Esses caras também Tem que ir lá Fala sério, cara Ninguém leva muito a sério As brincadeiras às vezes É fogo, cara Mas valeu aí, Patife Pela play É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Da nossa play aqui Together Patife e Patriots Inscreva-se no canal Se ainda não se inscreve no vídeo E a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou E a gente se vê no próximo episódio